Bem-vindos. Horário das lideranças, deputado Gilberto, PMDB. Deputado Gilberto Martins, V. Exª tem 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, visitantes, servidores da saúde aqui presentes, telespectadores da TV Sinal, eu venho aqui fazer uma manifestação em relação ao projeto de lei que está sendo apresentado, que foi encaminhado a esta casa na tarde de ontem e que foi incluído na pauta de hoje, o projeto 726-13, e que foi incluído na pauta de hoje, inclusive com um requerimento para transformar a nossa sessão em sessão em comissão geral de plenário, com o objetivo de aprovar esse projeto já ainda na sessão de hoje. Eu venho aqui para manifestar o meu descontentamento, manifestar o meu protesto, manifestar a minha discordância com relação a esse encaminhamento. Eu peço de forma bastante veemente a atenção dos nossos pares, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, porque esse é um projeto que propõe uma mudança bastante radical na estrutura de atendimento de saúde do Estado. Na prática, até onde eu consegui ler, porque infelizmente hoje pela manhã ainda não tinha a disponibilização do texto desse projeto, eu pedi para a minha assessoria levantar e não tinha, e eu estou lendo o projeto agora, até onde eu consegui ler do projeto, ele em primeiro lugar é um projeto que cria uma fundação privada e que essa fundação privada é que vai executar as ações que hoje são desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde. E essa fundação privada, que ainda não dá para delinear com muita clareza exatamente qual é o seu papel, na prática ela vai substituir a estrutura da Secretaria de Saúde. E tem algumas questões aqui que são questões que nós precisaríamos aprofundar. Antes de entrar nessas questões, eu faço a ressalva. Nós não tivemos a oportunidade de discutir isso na Comissão de Saúde da Assembleia. Essa questão não foi discutida na CCJ da Assembleia. Essa questão, mais ainda, ela não foi discutida com as instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde, como o Conselho Estadual de Saúde, ao qual não foi apresentado o texto dessa lei e o qual não teve a oportunidade de fazer a discussão e de aprofundar a discussão dessa questão. Pode até ser que esse projeto tenha aspectos que venham contribuir para agilizar o atendimento da assistência à saúde. Mas ele não fala, inclusive a matéria que tinha hoje na imprensa, dizia que esse projeto visava agilizar o processo de contratação de médicos, através do regime de CLT. Mas o que eu pude ver aqui, nesse projeto, até o presente momento, ele não trata especificamente da contratação de uma ou de outra categoria. E ele não trata só da contratação dos profissionais de saúde. Ele trata da contratação de todos os profissionais que vão atuar na área de saúde, além dos profissionais médicos. Ele trata do processo de execução de compras, da constituição de comissões de assessoramento. Ele fala das questões das ações de atendimento de saúde, da execução das atividades de prestação de serviços de saúde. Ele aborda questões que são questões bastante amplas e que, na prática, ele vai substituir, pelo entendimento que eu tenho até o presente momento, ele vai substituir a Secretaria Estadual de Saúde por uma fundação de caráter jurídico privado, por uma entidade privada, em que a Secretaria Estadual de Saúde, aqui está dito, inclusive, que a Secretaria Estadual de Saúde, terá atribuição de supervisionar as suas finalidades. Afinal, quem é o gestor do sistema de saúde do Estado? Como que ele vai supervisionar o funcionamento de uma fundação que vai ficar com a responsabilidade por executar aquelas ações que hoje são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde? No governo passado foi extinto a ISEP, o ISEP, o Instituto de Saúde do Estado do Paraná, porque a concepção era a concepção de fortalecimento da Secretaria Estadual de Saúde como ente público, como ente responsável pela gestão. Mas essa fundação, ela é mais atrasada que o ISEP, porque o ISEP, pelo menos, era uma autarquia, era uma autarquia de direito público, portanto, era uma instituição que estava diretamente vinculada à gestão pública. Essa aqui, não. Essa ela é uma fundação de caráter privado, que ela poderá hoje estar vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, amanhã não. Aqui estabelece, inclusive, que será repassado para essa fundação prédios públicos, estrutura física, veículos, equipamentos que hoje pertencem ao Estado e que serão repassados a essa fundação. Aqui está especificado que os servidores da Secretaria Estadual de Saúde serão repassados a essa fundação. E os funcionários que essa fundação vai contratar, não sei se está especificado qual a forma, o que tem é o que está dito na imprensa, que serão contratados por CLT. Sabe qual é o risco disso? Pode até ser que a ideia, pode até ser que a intenção seja boa, que seja a intenção de tentar agilizar o processo de funcionamento do sistema de saúde. O problema é que isso aí começa dessa forma, com uma boa intenção. Quando se cria, inclusive na discussão da Constituinte, faço um parênteses aqui, até onde eu me recordo e até onde eu entendo do que foi discutido na Constituinte, essa perspectiva de você ter fundações privadas vinculadas ao setor público, ela foi afastada do texto constitucional. As próprias autarquias, elas foram vinculadas a toda a regulamentação da legislação pública, para que elas funcionassem efetivamente como instituições públicas. E aqui eu vejo um retrocesso. Olha, mesmo experiências que dizem que é maravilhosa, eu não conheço como as tais das OS lá no estado de São Paulo, nós estamos vendo que tem tido problemas, problemas semelhantes ao que nós tivemos em Londrina, por exemplo, com a Atlântico, com a SEAP. Ah, mas isso aí, eles eram organizações não governamentais, que estavam, eram OSCIPs que estavam regulamentando, nós estamos criando uma fundação. Só que a característica continua sendo a mesma, de uma entidade de direito privado, que vai ter autonomia para fazer o seu funcionamento, e que vai, inclusive, ter autonomia orçamentária. O orçamento dela não é aprovado aqui pela Assembleia, é aprovado por um conselho curador. Vai ter autonomia orçamentária. Nós vamos colocar dinheiro do estado numa instituição que ela vai decidir o que faz com o orçamento. Ela vai decidir quantas pessoas ela vai contratar e como ela vai contratar em regime de CLT. Será que nós não estamos retrocedendo e perdendo tudo aquilo que nós conquistamos lá na Constituinte, na Constituição de 88, que garantia o acesso ao serviço público através do concurso público? Então, são questões que elas precisam ser aprofundadas e que nós não podemos votar de afogadilho. Não pode ser enfiado goela abaixo uma discussão como essa. Podemos até, no final da conclusão, no final da discussão, chegarmos à conclusão que esse realmente é o melhor caminho para a saúde do povo do Paraná. Podemos até chegar a essa conclusão. Mas nós precisamos discutir como que a gente aprova desse jeito de afogadilho uma questão tão profunda e uma questão tão importante como essa. E lá na frente, na hora que estourar os problemas, cada deputado que está aqui vai ter que dar explicação, será, para a lei que nós aprovamos aqui. E aí não adianta falar, mas eu não li direito. Aliás, eu duvido, me perdoe, mas eu duvido que alguém tenha lido essa lei aqui por completo para a gente votar hoje desse jeito. Então, eu quero deixar aqui, e não estou aqui a fim de fazer discurso contra ou a favor e tal. Eu sou, primeiro, sou servidor da saúde pública, servidor da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou sanitarista. A minha luta é em defesa da saúde a vida inteira e vai ser até o dia que eu morrer. Não sei se eu vou continuar sendo deputado ou não, mas eu vou continuar sendo sanitarista e vou continuar lutando pelo SUS e pela saúde pública. E não quero aprovar uma coisa dessa, não quero ficar com a minha consciência de aprovar uma coisa dessa sem discussão, enfiado goela abaixo. Acho que essa casa merece respeito e chega de enfiar coisa goela abaixo aqui dessa casa.